A prova do Enem, nós estamos no Brasil inteiro, as informações são muito positivas, todas as providências que nós tínhamos que ter tomado até esse momento estão dentro do nosso cronograma, não há nenhum incidente que mereça maior atenção. Então, o recado básico para os participantes é tranquilidade, prestar atenção especialmente no sul do país e no sudeste, que as chuvas estão chegando, apesar que tudo caminha para nós termos um final de semana mais tranquilo no sul em relação às chuvas, que saiam com uma certa antecedência, no mínimo tentar chegar uma hora antes para qualquer incidente que possa ocorrer diante desse cenário, não esquecer o documento de identidade, o edital estabelece quais são os documentos que podem ser utilizados, é um documento de identidade com fotografia, imprimir o cartão de resposta, não é obrigatório, mas dar segurança para ele saber o endereço, o nome da escola, as informações que ele precisa para fazer a prova e a caneta com tinta preta transparente e prestar muita atenção no fuso horário. A gente bate nisso porque são quatro fuso horários que nós temos no país hoje. Os portões serão abertos ao meio-dia do horário de Brasília e serão impreterivelmente fechados às 13 horas, horário de Brasília. Nós temos um único incidente que eu gostaria de anunciar para vocês, apesar que os estudantes serão informados pessoalmente. Nós tivemos, e eles estão todos sendo informados, nós tivemos três dias de chuvas ali na região sul, especialmente Santa Catarina, cerca de 100 milímetros, que é um volume muito grande de chuvas. Ontem nós estávamos monitorando, junto com a defesa civil do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 169 municípios. Tudo transcorreu com normalidade, com exceção de duas cidades em Santa Catarina. A avaliação da defesa civil do Estado, do secretário Newton Obos, da coordenação regional da Sesgranria, do INEP e do MEC, é que nós não temos condições de realizar a prova nos municípios de Rio do Sul, em Santa Catarina. São duas escolas. E o município de Tayó, que são três locais de prova, três escolas. Esses dois municípios, eles foram muito impactados pelas inundações, porque algumas represas foram sobrecarregadas por esse volume de chuva e a cota dos rios subiu muito. Então, tem inundação muito ampla na cidade, prejudicando muito a mobilidade e o acesso. E mesmo com essa redução importante das chuvas, e tudo leva a que vai permanecer, não há nenhuma segurança que o Rio voltará ao normal nesses dois municípios. E, portanto, muitas famílias foram atingidas, locais públicos, vias de acesso, e não faz nenhum sentido expor esses estudantes a fazer uma prova nessas circunstâncias. Então, nós temos aí no total, são desses cinco locais, dessas cinco escolas, nesses dois municípios, Rio do Sul e Tayó, um total de 4.542 estudantes, participantes, 4.542. Todos estão sendo informados por e-mail, por SMS. Disponibilizamos também o nosso pronto atendimento telefônico para conversar e dar qualquer informação adicional que for necessária. E eles poderão realizar a prova numa data futura, que nós anunciaremos no início da próxima semana, que não passará da primeira semana de dezembro. Então, provavelmente, final de novembro, início de dezembro, eles farão a sua prova com todas as condições, na mesma modalidade, nas mesmas prerrogativas, como aconteceu em Enems anteriores. Então, nós estamos suspendendo a realização do Enem nesses dois municípios de Santa Catarina, Rio do Sul e Tayó. E tudo indica que não será necessário nenhuma outra atitude como essa, porque as chuvas baixaram e nós estamos monitorando a cota de todos os rios, especialmente no Vale do Itajaí, mas as informações do Semadem, do IMET e da Defesa Civil Regional, caminho nessa direção. Acho que nós, com essas medidas, nós resolvemos os problemas mais críticos e dando conforto e segurança a esses participantes. algumas questões. Alguma questão? Isso. Não, são coisas distintas. Nós, nós havíamos anunciado e divulgado para vocês até ontem, 11 locais de provas, são escolas específicas em que os participantes foram deslocados para um novo local das provas. Então, todos esses participantes, nesses municípios, eu vou aqui mencionar o município e o colégio, eles foram avisados que deverão fazer a prova. Deverão fazer a prova no novo local de prova. É diferente desses dois municípios, porque a gente não consegue deslocar de uma escola por outra uma cidade que está totalmente exposta à inundação. Não tem segurança de mobilidade, de acesso. A casa de muitos desses participantes foram atingidas pelas inundações. Então, é diferente. Quais são os locais em que municípios e colégios, em que os alunos foram deslocados, todos já foram avisados por SMS, por e-mail e, quando necessário, por telefone, todos já foram avisados. Em Minas Gerais, município São Lourenço, eu vou deixar essa lista com vocês, o Colégio Laser Solar dos Lagos. Ele foi transferido para o mesmo Colégio Laser Ensino Médio. Então, o primeiro é o Colégio Laser Solar dos Lagos, ele foi transferido para o Colégio Laser Ensino Médio. Tem o endereço, são 252 participantes. Também em Minas Gerais, a Prefeitura interditou por incêndio, em Sabará, a Escola Estadual Professora Angélica Maria de Almeida. Eles foram deslocados para a Escola Municipal Professora Maria Aparecida Batista. No Amapá, em Laranjal do Jari, a Escola Estadual Maria de Nazaré Rodrigues, para o Instituto de Ensino Anamere. No Ceará, nós tivemos dois colégios em Araripe, município de Araripe. A Escola Modelo Professor Cícera Germano Correia foi deslocada para a Escola Estadual Dona Carlota Távora Anexo Neumísia. Em Araripe, a Escola Modelo Cícera Germano Correia foi deslocada para a Escola Municipal Maria Violeta Raiz Alencar G. Vazô. No Rio Grande do Sul, esses também por inundação, mas com deslocamento apenas de colégio. Em Eldorado do Sul, a Escola Municipal Ensino Fundamental Davi Rigo Neto foi deslocada para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Medianeira. Porto Alegre, Colégio Estadual Protásio Alves foi deslocada para o Colégio Estadual Cândido José de Godói. No Pará, a Baia Tetuba, município, a Escola Estadual Carmen Cardoso Ferreira, para a Escola Municipal Caleide Cardoso Ferreira Jorge. No Amapá, em Macapá, a Escola Francesa Daniele Mitterrand para o Centro de Ensino Paula Mello. No Rio Grande do Sul ainda, Eldorado do Sul, Escola Municipal Professora Luísa Maria Binfaré César, para a Escola Municipal Getúlio Vargas. E na Bahia, Conceição do Coité, Escola Estadual Amir Passos, para a Faculdade da Região Cisaleira. Então, nesses casos, eu vou deixar com vocês o endereço direitinho, quantos estudantes participantes têm, eles foram deslocados de um colégio para outro no mesmo município, próximo, sem nenhuma dificuldade de acesso, sem nenhum outro problema. Em geral, uma escola pegou fogo, três foram atingidas pelas chuvas, duas foram interditadas por problemas de estrutura. E, nos outros casos, são eventos que foram marcados muito próximo ao exame, por exemplo, a final de um campeonato de futebol, que foi marcado do lado. E gera muito barulho, muita dificuldade, a gente também monitora isso para não prejudicar os participantes. Então, neste caso de deslocamento para um outro local de prova, nós temos 3.528 participantes. Então, eles têm que já ir direto, olhar o caminho, verificar, pode entrar em contato com o INEP, a hora que precisar, para qualquer informação adicional, nesses municípios, nesses colégios, é simplesmente um deslocamento do local de prova. Também já aconteceu em todos os ENEMs anteriores. Nós estamos falando de 211 mil salas de aula. Então, sempre tem algum problema dessa natureza. Naqueles dois municípios de Santa Catarina, a Defesa Civil, a Coordenação Regional do Sergão Rio, e nós chegamos à mesma conclusão, não há condições no município de deslocamento. É muito risco, é muita exposição e prejudica os estudantes, não faz sentido tentar fazer nessas condições as provas do ENEM, que exigem tranquilidade, segurança e as condições adequadas. Ministro, Isabela, do G1. Queria saber se existe algum sistema que detecta quando os lacres dos malotes são abertos, se existe algum tipo de centralização em Brasília, onde o MEC consegue ver onde cada lacre foi aberto, para evitar vazamento, e como funciona esse sistema? Nós temos um sistema de gestão integrado de todo o ENEM, uma parte pedagógica acadêmica no INEP e uma parte operacional no centro de comando e controle. Fizemos até uma coletiva lá para mostrar para vocês como iria funcionar. Então, toda a parte de energia, Polícia Rodoviária Federal, estradas, água, porque às vezes nós precisamos fazer abastecimento de última hora, como já aconteceu no passado, segurança pública, toda essa gestão integrada é feita no centro de comando e controle. A parte pedagógica acadêmica nós fazemos no INEP. O lacre eletrônico, ele registra exatamente o momento em que o malote foi aberto. Os coordenadores foram treinados e formados, coordenadores locais de provas, coordenadores municipais e estaduais, para todos os procedimentos relativos a como se abre o malote, em que momento se abre o malote, para ter total segurança em relação à prova. Então, isso nos dá um controle absoluto do processo. É meia hora, Sr. Presidente. Não, vou falar. Que hora é feito isso? Nós colocamos também 9 mil observadores que vão acompanhar, são servidores federais, que foram certificados para fazer exatamente monitoramento da segurança do processo. Tem algum horário, o horário que os malotes são abertos? Isso é uma questão que os coordenadores todos estão informados. Os estudantes têm que estar na sala de aula às 13 horas, porque 13 horas fecha o portão. Quem não estiver, não participa mais da prova. Ministro, 4.542 estudantes vão fazer a prova outro dia, não é? Só em dois municípios do Brasil, mais de 1.700 municípios, apenas dois municípios, Rio do Sul e Itaió, em Santa Catarina, pelas razões que eu disse, inundação. E quando é que eles vão fazer a próxima prova? Eu disse para vocês também, até a primeira semana de dezembro. Ao longo da semana que vem, nós anunciaremos todas as condições. Não queremos fazer isso para não gerar confusão desnecessária. Quanto mais rigor na informação, mais tranquilidade no processo. Então, eles farão a prova até a primeira semana de dezembro. Não serão prejudicados no Sisu, no ProUni, no FIES, em absolutamente nada do processo. Estão totalmente preservados. Agora, isso só vale para os participantes do Enem, de Rio do Sul, dois colégios, e Itaió, três colégios, que foram inviabilizados pela elevação do rio, abertura de represas, de reservatórios de água. E não temos segurança que esses níveis vão voltar até o sábado amanhecer. E isso vai alterar, de alguma forma, o cronograma do Sisu, não? Não, no Sul nada, nem para nós nada. Não, do Sisu não. O Sisu permanece como sempre foi, não há nenhuma alteração. Essas provas, todos os anos já ocorreu isso. Por exemplo, mesmo na realização do Enem, quando eu era ministro, nós tivemos que cancelar a prova, por exemplo, porque veio um vendaval, destelhou todo um colégio. No outro, caiu a energia e não tinha mais condições de fazer a prova. Então, todo ano acontece algum incidente ao longo do Enem. Desta vez, nós tivemos essas fortes chuvas que inviabilizaram nesses dois municípios a realização da prova. A Defesa Civil fala, não há condições. Inclusive, porque a casa de muitos desses participantes está inundada. Então, é uma circunstância muito difícil. Não tem mobilidade na cidade. Nós não podemos expor essas pessoas a fazer nessas condições o exame. Então, eles falam, logo a seguir, o exame, pela teoria de resposta ao item, é o mesmo nível de dificuldade, é o mesmo padrão de exame, são as mesmas provas, como todo ano a gente faz, e eles farão dentro do prazo, receberão a nota em prazo hábil para a inscrição no Sisu. Isso não há nenhum prejuízo, nem para eles, nem para o nosso calendário e organização. E isso já está previsto no planejamento estratégico do Enem. Ministro, boa tarde, Renata, da Record. Duas dúvidas. Uma, os portões fecham às 13. As provas só vão começar 13h30? É isso? Teve essa mudança, não é? A prova será iniciada pela definição do coordenador de sala, que tem todas as instruções para fazê-la. Os estudantes têm que estar no colégio até às 13h, sentado na sua sala lá, entrando no colégio, porque às 13h fechou o portão. Em seguida, eles vão fazer a abertura dos malotes e o encaminhamento da prova. Mas, então, a prova começa às 13h30? Vou repetir, os coordenadores de prova sabem o que devem fazer. Deixa eles encaminharem lá na sala o processo. Ministro, e quanto? Se a gente começar com essa discussão aqui, o cara já vai achar lá embaixo que a prova começa às 13h30. Já é difícil o fuso horário. Vocês vão ver amanhã um monte de gente chorando, porque errou no fuso horário. Tem gente que, com tudo que nós estamos falando aqui, eu já vi o sujeito entrar para confirmar o cartão cinco minutos antes de começar a prova. Deixa para a última hora. Então, quanto menos informação desencontrada nós demos, mais segurança dele fazer o que ele tem que fazer. O que ele tem que se preocupar? Nós não estamos falando aqui para os coordenadores de prova, não estamos falando para o estudante, estamos falando nesse momento para 6.698.414 que já confirmaram. Vou repetir, 6.698.414 que já fizeram o acesso aos seus cartões de inscrição. 6.698.414. Então, o que eles têm que estar preocupados? Uma única coisa, chegar antes de uma hora, horário de Brasília. De preferência, chegar com pelo menos uma hora do exame. Por quê? Porque qualquer incidente no percurso, ele não será prejudicado. O resto, ele vai sentar na salinha dele, vai ser orientado. Se ele levou algum equipamento eletrônico, vai colocar em uma embalagem fechada, ele desliga e guarda. Qualquer objeto vai ficar guardado com a identidade dele, só recebe ao final. Ele pode sair da prova só duas horas depois de ter iniciado o exame, mas não sairá com o cartão, com o caderno de questões. Para sair com o caderno de questões, só meia hora antes de terminar o exame. Então, todas essas informações eles têm e os coordenadores farão esse repasse e orientarão. E só entra com a carteira de identidade com uma fotografia, o documento de identidade com uma fotografia. O cartão não é... O nosso cartão de inscrição, ele não é necessário à utilização, mas é bom que ele imprima, porque tem o endereço e a caneta transparente preta para não prejudicar a marcação de respostas para ele. Porque ele põe na leitura do cartão, ele pode ter dificuldade de identificação. Então, essa é a orientação básica e tranquilidade. Quem estudou pode ficar bem seguro que passa. Quantos não acessaram? E quem não estudou não vai passar. É da vida. Quantos não acessaram o cartão de inscrição? O senhor tem esse número? Quem ainda não acessou, mas poderá acessar até o início da prova. 1 milhão 48 mil e 3. Ministro, só para me certificar, todos os locais de prova nesses dois municípios catarinenses tiveram as provas adiadas? Todos. Todos os locais? Todos. São dois colégios em Rio do Sul e três colégios em Itaió. Não vai haver prova nesses municípios? Não haverá prova nesses municípios e nenhum local de prova, porque é muito risco tentar fazer em outro local, porque tem áreas da cidade que estão inundadas. Então, mesmo que a gente pudesse fazer para alguns, prejudicaria outros. Então, para dar o mesmo direito a todos, nós suspendemos nesses dois municípios. Tem a data e será informada semana que vem. Até primeira semana de dezembro a prova será feita. Eles podem ficar tranquilos, tudo está planejado e será feito dentro do calendário. Nenhum prejuízo para acessar nem o Sisu, nem o ProUni, nem o Fies, nada. Nenhuma matrícula em universidade será prejudicada. Ministro, em relação a boatos e informações falsas, uma semana antes da prova já tinha esse tipo de informação veiculando na internet de prova do Enem vazada. Enfim, a gente sabe que tem um trabalho de monitoramento desse tipo de coisa. E como é que vocês estão aprimorando esse acompanhamento, esse monitoramento? E se o Ministério, o senhor, faz algum apelo para que esse tipo de coisa não aconteça? Olha, nós monitoramos 24 horas por dia. Todas as informações que nós acharmos necessárias a prestar, nós faremos para vocês ao longo, ainda o dia de hoje, que acho que não será necessário, e durante a prova. Nós vamos dar uma coletiva de balanço amanhã às 19h30, dizendo tudo o que ocorreu, como ocorreu. Todos os Enem nós tivemos um problema semelhante. Infelizmente, nós temos pessoas que não têm nenhuma responsabilidade ou respeito por quase 7 milhões já de inscritos que estão confirmando a sua participação e que estudaram muito, se prepararam, se esforçaram e vão fazer uma prova que é muito importante em termos das oportunidades. São quase um milhão de vagas na universidade com o SISU, o ProUni e o FIES, que estão sendo ofertadas, de possibilidade de estudar gratuitamente nos melhores cursos. Então, é muita responsabilidade que a gente tem que ter com o outro, e dar o direito de eles fazerem o exame. Então, o apelo a gente faz, não criar esse tipo de informação, porque isso só gera insegurança, instabilidade, mas o NEP está pronto, o MEC está atento, e nós responderemos imediatamente, dando segurança para todos os participantes. Inclusive, todos os anos tem aqueles jovens que entram na sala para tentar tirar uma fotografia. A gente sempre identifica, põe para fora, ele perde a prova, eu não sei qual é a motivação, mas não é uma boa motivação. Mesmo que ele não tenha interesse em fazer, não vai fazer, desde que os outros que querem fazer, que querem estudar, que querem se desenvolver, que estão buscando uma oportunidade, possam fazer uma prova tranquila. A nossa obrigação é muito rigor em relação à segurança, para que todos tenham a mesma oportunidade e que passe aqueles que estudaram mais, que fizeram melhor a prova. É isso que é o fundamental, do ponto de vista da meritocracia, é isso que nós estamos fazendo. Mesmo quem não seja participante do Enem, divulga esse tipo de informação, é possível identificar e haver algum tipo de punição? É, e nós já identificamos, já divulgamos o nome, RG, e tomamos as providências judiciais. Se caracterizar uma tentativa clara de prejudicar um concurso público, ele pode ser enquadrado no Código Penal. E a Polícia Federal está 24 horas conosco, e a Delegacia Eletrônica da Polícia Federal, 24 horas conosco, trabalhando conjuntamente. Ministro Silvana, Rádio Gaúcha. O senhor falou que todos os alunos que tiveram a escola trocada, já foram avisados. Mesmo assim, os ônibus vão ser disponibilizados para levar eles para o novo local? E se sim, qual o horário limite da saída desse ônibus do local antigo das provas? Nós vamos deixar, em último caso, um transporte disponível. Mas eu queria reafirmar que eles não devem voltar para o local original, eles já devem ir para o local definitivo onde eles vão fazer a prova, para não ter nenhum tipo de prejuízo, chegar com calma. Eles já têm um novo endereço, já foram informados, já foram comunicados, é muito importante. Os nossos coordenadores locais sabem exatamente a hora que o transporte tem que sair para chegar com segurança até, enquanto os portões do outro local estão abertos. São locais próximos. Então, tem tempo e não vai ter nenhuma dificuldade. Mas eles não deveriam trabalhar com essa ideia, devem ir direto já para o colégio definitivo. Ministro Rodrigo, da RBS TV. O Ministério está fazendo monitoramento da questão climática. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e Santa Caterina têm cidades que ainda estão tendo variação de nível das águas. Há um monitoramento e pode haver outras transferências, mudanças de locais de provas. Como é que está essa questão? Nós estamos monitorando online, em tempo integral, as variações. Todas as informações que nós temos, inclusive as imagens de satélite, os radares, pluviômetros e hidrômetros, é que houve uma trégua de São Pedro com o Enem. Então, nós estamos em um bom momento. E as chuvas se deslocaram, chuvas um pouco mais fortes no Paraná, mas até agora sem nenhuma ocorrência importante, e se deslocando para o Sudeste, que chegaram até em Brasília. Também nós já estávamos querendo uma chuvinha. Você viu que as cigarras cantaram ontem, quer dizer que a chuva está chegando para ficar. Então, nós não temos, nesse momento, nenhuma preocupação. Agora, como no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, especialmente no Vale do Itajaí, tiveram também duas represas que chegaram no limite da capacidade de armazenamento, tiveram que abrir para poder transferir essa sobrecarga, esses dois municípios foram impactados. Mesmo que as chuvas agora não estão tendo precipitação importante ali na região, não há como o nível baixar, porque o volume de água que ainda está escorrendo é muito alto. Então, para as próximas 48 horas, nesses dois municípios, os rios podem continuar ainda elevados e nós achamos que não fazia sentido expor os participantes. No resto, tem algumas outras cidades que a gente está monitorando, mas até o momento não há necessidade. E nós estamos em sintonia plena com a coordenação da Defesa Civil e com a coordenação do Seis Grandes Rio, que é responsável pela região. Ministro, Natália da Folha. Uma outra dúvida, eu lembro que na coletiva anterior foi anunciado que uma das mudanças na segurança é que a Polícia Federal intensificou o rastreio de algumas informações, tanto de quem participa da prova, quanto de quem aplica, cruzou alguns dados. Teve alguma medida, algo que foi feito diferente por conta desse rastreio nos últimos dias? Também queria saber um pouco mais sobre o que muda exatamente neste ano em relação aos anteriores em relação à segurança. O senhor já falou alguma coisa de aumento de detectores de metais. Câmaras, o senhor pode comentar um pouco mais disso? Em relação à Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal acompanhou todo o processo do Enem. E ela está de plantão fazendo todo o acompanhamento e toda vez que a gente sente necessidade de alguma providência, nós entramos em contato com a direção da Polícia Federal e eles tomamos as devidas providências. Ao final do processo, nós informaremos a vocês se tem alguma ocorrência que merece destaque. Mas eles estão trabalhando 24 horas junto com a gente e tem sido muito eficiente em tudo o que nós temos demandado. Agora, em relação à estratégia, à inteligência, ao monitoramento, é um tema que o sigilo é fundamental para a eficiência da atuação da Polícia Federal. Então, nós não temos aí... Em relação aos detectores de metais, eles estarão presentes em todos os colégios, em todos os locais de prova. E são muito importantes para evitar entrada de equipamento eletrônico e que possa prejudicar a segurança da prova. Ministro Gilberto, Rádio Nacional. Ministro, em função até do que o senhor respondia à colega, o senhor imagina que esse Enem vai ser o mais tranquilo de todos, também pergunto que expectativa o senhor tem em relação aos resultados, ou seja, teremos um desempenho melhor do que nos outros anos. Pergunto ainda, ministro, aquela ideia que o senhor tinha de fazer mais de uma edição de Enem por ano, se essa ideia só volta ao Ministério, essa ideia está de volta. E, por último, pedindo perdão pela ignorância, quantas edições do Enem já foram até agora? Bom, se vai ser o mais tranquilo, eu respondo para você domingo à noite. E o Enem é o seguinte, é uma coisa tão complexa que, mesmo depois que acaba, não termina. Porque termina a prova, mas em qualquer momento pode ter uma ocorrência que a gente não sabia. Então, precisa decantar. Até o momento, eu diria que, seguramente, foi o que nós estamos melhor preparados, porque a cada ano a gente aprende mais, consegue tomar medidas prudenciais. Mas vocês vejam que os Estados Unidos, que tem mais de 80 anos, teve fraude, muitas fraudes, inclusive recente. A China, que é um exame semelhante ao nosso, é o único que é maior que o nosso, que o estudante só pode fazer uma vez na vida. E, ao que consta, a justiça lá, dependendo do nível do crime, a execução é feita com uma bala que a família paga. Não sei se para fraudar exame tem a pena capital, mas é uma justiça muito rígida na cultura chinesa. E já teve fraude. A Inglaterra, dois anos atrás, teve uma fraude grave. Então, risco de gente tentando fraudar um concurso dessa importância, dessa marca, não existe. Nós não temos segurança que não vai haver. O que nós estamos é preparado para combater, para identificar, e a qualquer tempo a prova será anulada. Mesmo depois que acabou a prova, se nós identificarmos qualquer participante que violou as regras do edital, ele pode ter a sua prova anulada. Então, isso faz parte do edital e da relação. Agora, nós temos tido, eu diria, em relação aos últimos Enem, os últimos três anos, 2002, 2003, 2014, provas muito bem feitas, quase sem nenhum incidente relevante, que mereça maior destaque. O Enem, no início, ele era um exame de avaliação. Ele só passou a ser um exame de seleção nos últimos sete anos. Como exame de avaliação, ele já tem, acho que, 18 anos. 18 anos como avaliação e sete anos como seleção. Ele foi muito aprimorado nos últimos anos. Por isso que hoje a gente tem uma qualidade de gestão. O correio está muito mais bem preparado, 60 batalhões de exército foram equipados para isso. A Polícia Rodoviária Federal trabalha, a Polícia Federal, a Polícia Militar, Civil. Nós fizemos um curso de segurança para todos os agentes que trabalham nesse processo, certificamos. As pessoas que são os coordenadores já têm experiência de vários Enems, então, estão cada vez mais preparados. Os organizadores, o Dênio, por exemplo, começou a fazer Enem, ele tinha um topetão, hoje está assim, de tanto Enem que ele já fez, e é o coordenador maior, Luiz Cláudio também. É uma característica também o Enem. Todos nós vamos ficando um pouco mais careca cada exame que passa. Mas é um... Acho que a equipe é muito profissional, muito competente, muito dedicada, o planejamento é muito detalhado, então, nos dá muita tranquilidade. De qualquer forma, nós temos que estar preparados para o imprevisto. Em relação à qualidade da prova, ao desempenho dos alunos, a cada ano nós estamos sentindo que o Enem motiva mais, é mais gente participando, os concluintes vêm crescendo do ensino médio, a cada ano tem mais concluintes fazendo o Enem, porque as oportunidades são muito relevantes. E, como há cota para a escola pública, a escola pública se sente em melhores condições de competir. Então, os alunos estão muito mais interessados e motivados. E isso também ajuda a melhorar a qualidade do ensino. À medida que ele tem um projeto, que ele tem a perspectiva de entrar nas melhores universidades do país, da rede pública, que ele pode pegar uma bolsa do ProUni, que ele pode pegar um financiamento subsidiado do FIES e depois fazer o ensino técnico profissional, isso motiva muito e avança. Bom, nós continuamos trabalhando na perspectiva de termos mais de um Enem, que significaria, sobretudo, um Enem eletrônico. Assim que terminar as provas do Enem, nós vamos apresentar para vocês um projeto ainda um projeto piloto, mas eu acho que muito inovador, que vai nos dar uma boa avaliação ao longo de 2016 da possibilidade de termos uma prova eletrônica. Então, a gente, a semana que vem, a gente conversa sobre isso. Mas, por enquanto, vamos focar no Enem. Está bom, gente? Então, se vocês puderem ajudar aí a destacar, principalmente, esses dois municípios, para que ajudar as famílias e tal, e tranquilizar os participantes, que eles farão a prova com toda a segurança, dentro do calendário, sem nenhum prejuízo, posteriormente. A gente lamenta o que aconteceu, mas a forma de protegê-los e garantir que eles possam fazer, também, como os outros, uma boa prova. Então, muito obrigado a todos, especialmente a equipe do Enem, que tem trabalhado aí incansavelmente. e nós nos falamos amanhã às 19h30. Qualquer informação que vocês... Não, amanhã no final do dia, às 19h30, nós daremos uma coletiva, fazendo o balanço do dia, o número de participantes efetivo, porque mesmo que tenham confirmado o cartão de inscrição, não quer dizer que ele fez a prova, se teve algum incidente que merece destaque, as medidas que nós tomamos, as informações que recebemos. Então, a gente faz um balanço geral. Daqui até lá, nós estamos de plantão. Qualquer informação que vocês acharem importante, entrem em contato, a nossa assessoria de imprensa está aí, 24 horas por dia disponível, para dar qualquer... A Luísa não vai dormir hoje, nem o Danilo. Vamos ficar aí, vocês podem ligar uma hora, duas horas da manhã, às três, ela está aí, os dois estão totalmente à disposição de vocês, e dos participantes. Fiquem tranquilos, que eles não estão preocupados com isso. Então, gente, bom trabalho para vocês, e principalmente para os estudantes que vão fazer a prova. Obrigado. Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista coletiva do Ministério da Educação sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Este ano, há 7,7 milhões de inscritos para as provas que serão realizadas neste final de semana. O ministro da Educação lembrou da importância de os inscritos acessarem o cartão de confirmação no site enem.inep.gov.br. A Luísa Mercadante explicou que foi duplicado o número de equipamentos, detectores de metais, nos banheiros, em todos os locais de prova. Todos os malotes com as provas têm cadeado eletrônico permitindo que se saiba a hora exata em que eles foram abertos. Segundo o ministro, qualquer fraude vai anular a prova do Enem. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, na TV do Governo Federal.